Não nasci pra ser a outra Se ficamos juntos tudo para É gostoso demais O amor que a gente faz Vão me entregando As delícias do prazer Basta você encontrar com ela Pra esquecer tudo que viveu Ao meu lado é boba Fui eu Em acreditar Que um dia você ia me amar Tô cansada de ouvir você pedir pra eu ter paciência Que logo isso tudo vai passar Isso é amor pra vida inteira Chega desse lero, lero que de mim cê tem saudade Que eu sou tua metade E que ao seu lado é meu lugar Continuar com você pra quê? Se meu amor não representa nada Se te amo e não sou amada Se te amo e não sou amada Fui apenas um brinquedo em suas mãos Nasci pra ser a única Tito e raia absoluta Do teu coração Tô cansada de ouvir você pedir pra eu ter paciência Que logo isso tudo vai passar Que logo isso tudo vai passar Que isso é amor pra vida inteira Chega desse lero, lero que de mim cê tem saudade Que eu sou tua metade Que eu sou tua metade Que ao seu lado é meu lugar Continuar com você pra quê? Se meu amor não representa nada Se te amo e não sou amada Fui apenas um brinquedo em suas mãos Nasci pra ser a outra Nasci pra ser a única Tito e raia absoluta Tito e raia absoluta Do teu coração Tito e raia absoluta Continuar com você pra quê? Se meu amor não representa nada Se te amo e não sou amada Fui apenas um brinquedo em suas mãos Nasci pra ser a outra Nasci pra ser a única Tito e raia absoluta Do teu coração